E a Paula Soares sim já está com a gente vai trazer a atualização da previsão para hoje para o restante da semana também semana de calor e chuva é o que diz o letreiro na cenografia de Paula Soares é isso esse é o lead no jargão jornalístico ou seja a principal informação dessa semana calorão e chuva em alguns momentos forte deve preocupar mesmo Paula bom dia para você Bom dia Sheila bom dia Gabi bom dia para todos bom hoje é um dia bem quente aqui em São Paulo né comparando com os últimos dias né que teve infiltração marítima então deixou bastante nebulosidade temperaturas mais amenas então hoje já esquenta bem em relação a esses dias a máxima aqui para a capital é de 29 graus as praias que estavam bem amenas também hoje já se aproximam dos 30 graus interior passa disso então tem ar abafado para todo mundo Durante a madrugada teve um grande resfriamento né a temperatura caiu bem durante a madrugada então amanhecemos hoje perto dos 18 graus e aí com esse resfriamento é tivemos a formação de neblina né então várias áreas aqui entre a grande São Paulo e o Vale do Paraíba amanheceram com neblina com céu mais cinzento só que agora o sol já está predominando né toda a neblina já dissipou então o sol agora já aparece com força e aí as temperaturas vão subindo tem previsão das pancadas de chuva entre a tarde e a noite assim como já aconteceu ontem é uma chuva mal distribuída então muitos bairros aqui da cidade e muitas cidades do estado nem vão conseguir ver essa chuva só que onde ela cai ainda não dá para descartar que seja forte né ontem choveu forte nas áreas mais ao norte ali da grande São Paulo região de Mariporã registrou bastante chuva essas áreas mais ali ao norte da região metropolitana tiveram temporal e hoje mais uma vez isso pode acontecer né não dá para descartar esse risco de chuva forte mas é uma chuva pontual e que passa rápido ela vai ficar concentrada ali entre o meio da tarde e o comecinho da noite agora hoje tem um sistema de baixa pressão que ele está bem ali na costa da região sul ele está levando muita umidade para toda a faixa litorânea da região choveu muito em Florianópolis no litoral do Rio Grande do Sul e amanhã esse sistema ele se mexe um pouquinho né vai vai se mover um pouquinho ali no oceano e vai trazer um pouco mais de um pouco mais de umidade aqui para São Paulo também então amanhã a gente não tem tanto sol quanto hoje né vai ter mais nuvens no céu já pode dar uma chuvinha no período da manhã também não só no período da tarde mas se a gente olhar a semana de uma forma geral tem sol em todos os dias né mesmo que não sejam dias ensolarados o sol aparece em todos os dias a temperatura não cai de forma significativa então amanhã por exemplo máxima de 27 tem essa leve redução mas não é frio né todos os dias abafados e com essa chance de pancadas de pancadas de chuva por mais que a gente tenha chuva amanhã de manhã como acabei de comentar as pancadas mais intensas né mais fortes elas continuam concentradas entre a tarde e a noite então de uma forma geral não tem mudanças tão significativas para esses próximos dias até o fim da semana tem temperatura alta tem sol aparecendo e a chuva que acontece também em todos os dias Sheila tá certo Paula vamos ficar de olho e para isso a gente claro conta com a sua ajuda você volta a qualquer momento ao longo do dia também conversando com a gente ao vivo nesse mesmo horário amanhã um beijo até lá até um beijo para todos até